Boa tarde galera, sejam muito bem-vindos ao canal Rotas de Aventura Agora é meio de 15, domingão Aqui é 50 por hora, os dois radars aqui dessa rodovia que vai sair lá na CT1 Os dois radars é 50 por hora Olha, da hora hein Top a molequete hein As molequete aqui estão a todo vapor A Black Knight também, ela tá louca pra dar um rolê assim, sincera Vamos ver quanto chega aqui Aqui vai pra T140 lá Aí não dá mais que tem carro ali na frente Isso parece que frearam né Olha o cachorrinho, o cachorrinho Meu Deus do céu O cachorrinho não atravessa assim não meu filho Só pra cheirar do outro lado Ah meu Deus, ei cachorro doido Mas tá bonito o dia aqui hoje Apesar de umas nuvens assim meio esparsas assim Meio espalhadas Pra lá e pra cá Tá bonito o dia Tá mais fechado Pro lado de cá Lá pro lado da praia tá todo aberto Não tem nenhuma nuvem lá Amanhã eu vou fazer Vou dar uma chegada até Vila Velha Eu vou ver se eu consigo fazer a troca do óleo lá Que eu tenho uma troca de óleo lá no limite Os caras mandam bem pra caramba Galera eu gostaria de dar um toque pra vocês Pra quem é inscrito E também pra quem não foi inscrito Se inscreve aí no canal também Que vai ser legal daqui pra frente hein Eu vou fazer uma viagem muito, muito da hora Muita aventura Muita Muitos lugares novos aí Bonitos pra Pra quem não conhece Vai ver nos vídeos Show de bola Então Fiquem ligados aí no canal aí Não se esqueça de se inscrever Vai deixando o like nos vídeos Eu vou mandar foto em tempo real Ou Bem perto do real assim No Instagram Então no Instagram Eu vou deixar o link do meu Instagram Aí na descrição dos vídeos Então fiquem ligados lá no Instagram Nas fotos tá Aí o inscrito Nas viagens que eu vou fazer daqui pra frente O inscrito quiser encontrar comigo Eu tô levando bastante adesivo né Pra deixar com o inscrito Se encontrar no caminho tá Aí vai ser legal né Contar o inscrito no caminho Trocar uma ideia Tô pensando até na Visitar uns amigos aí Antigos do Força Custom Aí vocês vão saber aí Tem que ser surpresa galera Senão é Se não fica chato né Tem que ter uma suspense Os caras vieram pro surf A gente fazia essa caminhada lá de São Paulo Até o Até o litoral norte mano Era doido da hora Aqui quilômetro 382 Da Da 101 Depois do quilômetro 382 Eu acho que já é a primeira entrada Que a gente vai fazer aqui Já é A entrada pra cachoeira Aí tem uma estradinha de terra aqui Aí vai ter o restaurante do Pileco Aqui nessa entrada que a gente vai Pra cachoeira É isso mesmo Depois do quilômetro 382 Primeira entrada pra Que tem marcação pra restaurante Assim ó A placa assim Aqui ó Restaurante Pousada E Borracharia Aí eu vou esperar o Paulista Aqui ó Não tem mais a placa A do Adilson tá ali ó Aí galera A gente tá aqui Já tô com o Paulista aqui A gente tá aqui na entrada Quando você vê essa entrada aqui Na 101 Tem aqui escrito Quiosque e chalé do Rudinei E ali tem do Adilson também É onde a gente tem que entrar Pra ir pra cachoeira Vamos lá Aqui ó Também ó Do Recreto das Pedras É do Adilson Tá vendo Já tive lá várias vezes Acampando Muito top E vamos lá Na estradinha aqui Não deve tá muito barrenta não Porque não choveu ontem Mas fica esperto aqui Agora uma decidinha aqui Mantenha o freio motor E não usa o freio da frente Galera Esse moleque anda milhão Com as motinhas pequenas É levinha né As motas Então Dá pra fazer isso Aí eu prefiro Não sei se eu vou preferir Ir pelo outro lado lá Eu tô só no freio motor Na primeira marcha Acho que eu tô desacostumada Das estradas De terra Olha o freio motor Segura tudo De boa Não deixa a moto deslanchar Tá vendo Top né Muito bom O freio motor Da Vestron Ah eu vejo os cara Fazer As estradas de terra Tudo bem As estradas de terra Com as Vestron Mas estraga muito a moto A moto não é pra isso Né Essa moto aqui É topzera Pra estrada Eu não vou estragar Minha motoca Né Por isso Tem uma Tem surpresa Aí pra janeiro Galera Final de semana que vem Dia 18 Aniversário do Paulista A gente vai fazer Aqui na Cachoeira do Meio Aí ó Olha que bonito Aqui Vou mostrar ali As piscinas naturais Aqui ó Que show Galera Os dogs Olha que bonito Lugar Galera Aqui a gente vai fazer Um churrasco 0,500 A galera consome Aqui as bebidas Bebidas As bebidas A preço justo Show hein Lugar coberto Aqui pra gente Fazer um churrascão Olha o Paulista ali As motocas Tem lugar Bastante lugar Pra colocar as motocas Aqui Então todo mundo Tá convidado aí Pra nossa O aniversário Paulista Vamos fazer um churrascão Aqui 0,500 Aqui tem uma prainha Bonita Tem até uma árvore Aqui que cobra Pra gente ficar ali Quem quiser trazer Uma Tipo Uma barraca Pra ficar aqui E tal Pode trazer Aqui tem camping Aqui viu É isso aí Olha que top O lugar É isso aí Eu vou descer aqui Pra mostrar pra vocês Aqui Lugar aqui Tem uns meses Aqui Também pode Tipo uns gazebo Aqui se quiser O pessoal Aqui serve porções Também Show de bola Aqui tem toda A estrutura Pra gente ficar Tem banheiros Tem tudo aqui Aí ó Que lugar Pra trazer a criançada Que é só Nadar aí À vontade O lugar É muito top Ali tem outra Piscina natural Dá pra nadar ali Show Aí o Paulista Aniversário do Paulista Fala aí Paulista E aí meu irmão Convido vocês aí Pra estar aqui Junto com a gente aí Trocando ideia Batendo papo E assando aquela carne Tomando um banho Aí de cachoeira Dia 18 Dia 18 Sábado A partir das 10 horas Da manhã É isso aí Aí o Urbis Aniversário do Paulista Próximo sábado Dia 18 Bora galera Galera Eu tive que trocar a bateria Aí eu não gravei Uma parte lá Eu gravei um pedacinho Com o celular Aí eu troquei a bateria Aqui Aí o que acontece A gente vai fazer Na Cachoeira do Meio O aniversário do Paulista É Fica mais ou menos Da BR aqui Fica mais ou menos Um quilômetro e meio É pouca estradinha De terra aqui E Mas tá bem de boa Pra ir A gente foi com moto grande Então a gente ainda Foi bem pra caramba Vamos Cuidado aí A gente tá indo agora ali pra Praia do Nissinho Lá do bairro do Nissinho Perto da Praia dos Caçães Que a gente vai encontrar Com o Igor É outro integrante Do Airo Oves Então galera É muito fácil Chegou aqui Rapidão Pra quem vem do Rio Já É É Parte de Conha Divisa com o Rio Novo Ali A entrada É fácil de achar Vou ver se eu gravo A outra entrada Pra Caso Quem vem ali De Conha Mas é fácil De chegar Pro Aniversário do Paulista E quem vai ficar De fora dessa Aniversário do Paulista Não pode É nóis E o lugar é muito top Dá pra ficar o dia inteiro lá Tem sombra Tem água Tem piscina natural Tem churrasco Então eu vou chegar bem cedo lá E vou ficar até A hora de ir embora